Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover com dois riscos tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cair num pedacinho azul do papel Num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e Sul, vou com ela Viajando Havaí, Pequim ou Istambul Pinto um barco a vela Branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Rosa e grana, tudo em volta Colorindo com suas luzes A piscar, basta imaginar E ele está partindo, sereno indo Se a gente quiser, ele vai pousar Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida De uma América a outra consigo passar num segundo Gira um simples compasso, num círculo eu faço o mundo Um menino caminha e caminhando chega no muro E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está E o futuro é uma astronave que tentamos ilutar Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar Sem pedir licença, muda nossa vida Depois convida a rio chorar Nessa estrada, não nos cabe conhecer ou ver o que virá O fim dela, ninguém sabe bem ao certo onde vai dar Vamos todos juntos numa linda passarela De uma aquarela que um dia enfim descolorirá Obrigado por esse convite, viu meu mestre Eu que agradeço, Carlinho Maestro do Toquinho Antônio como eu Obrigado, meu xará Que descolorirá 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 Tinha Dachte É O Obrigado.